Bom, acabou de chegar exatamente no dia da gravação, no dia do lançamento desse vídeo, o novo filme da Netflix que se chama A Liga, com o Mark Wahlberg, com a Halle Berry, com o J.K. Simmons. Eu vou falar o que eu achei desse filme, totalmente diferente do que eu estava esperando, mas fiquem comigo até o final do vídeo, beleza? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas, e vocês estão em mais um Invasão, e é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez, meus amigos, para falar sobre um lançamento da Netflix, talvez o lançamento do mês da Netflix, né? Um grande investimento, foi feito no filme, principalmente pelo elenco, pela grandiosa produção, até a página 2, já vou falar do que se trata, mas eu preciso daquele like. Então manda aquele like, caso você goste do nosso conteúdo aqui no canal, manda o like e também se inscreva nesse canal, pessoal, convido você a ficar aqui com a gente, tá bom? Bom, acabou de chegar esse filme que se chama A Liga, novinho, acabou de sair do forno do ano de 2024, eu preciso falar, primeiramente, que eu gosto muito do ator Mark Wahlberg, eu sigo ele nas redes sociais, eu compactuo muito com as coisas que ele posta, eu gosto mesmo do ator, achei ele carismático, ele tem uma carreira indiscutível, pessoal, ele tem uma carreira de sucesso, né? Tem grandes filmes, uns mais ou menos, mas normalmente ele faz ali uns dois filmes por ano, mais ou menos, e ele tem bons filmes no currículo, podemos dizer que ele é um ator de sucesso, certo? A Halle Berry nem se fala também, o J.K. Simmons também é um ator peso, pesado ali no elenco, e a história é uma história muito, mas muito básica, e o filme ele é bem, mas bem genérico. Isso não é um demérito, porque na verdade, assim, o que significa genérico, né? Ah, a gente assiste algo que parece que nós já assistimos antes, e até aí tudo bem, pessoal, desde que o negócio seja bem feito, que na minha opinião é um pouco diferente desse filme, tá bom? Bom, o filme conta a história sobre Mike, que é um cara comum, ele trabalha como empreiteiro, ele tem um emprego lá dele, um cara normal, né? E a Halle Berry, ela trabalha numa agência, que é a Roxane, ela trabalha numa agência que se chama A Liga, uma agência que trabalha no submundo da espionagem, pro governo e tal, eles têm ali um papel de proteger a sociedade, é um pouco explicado no começo, tudo, nada muito profundo, mas você acaba entendendo que tipo de papel que eles têm ali, né? Ela precisa, eles têm uma missão fracassada no início da trama, e agora eles precisam entrar numa outra missão, e ela decide recrutar um amigo de colégio, né, que é o Mike, a Halle Berry, a Roxane no caso, pra tentar entrar nessa liga, pra tentar ajudá-los, só que ele é um cara comum, ele nunca teve contato com nada do tipo, né? É aí que vem o primeiro furo do roteiro, na minha opinião. Por que que eles chamaram uma pessoa que é simplesmente desconhecida, que não manja nada? Eles até explicam, precisamos de uma pessoa anônima, precisamos de uma pessoa que não tenha a vida interessante, digamos assim. Poxa, mas ele entrou na trama, ele entrou na missão, com um papel falso, com uma identidade falsa, por que não fizeram isso com outra pessoa, com uma pessoa já da equipe, na verdade? E própria Roxane, que se dizia tão amiga dele, de infância, que gostava dele, colocou o cara numa furada, meu, tirou o cara da vida dele lá, que ela mesmo falava que a vida dele era chata, pra colocar o cara pra correr isso, de levar uma bala, ou de se machucar, enfim, de morrer. Na verdade, é um cara comum na história, ele é um cara comum, ele faz um treinamento ali que não dá muito certo, ele acaba não ficando tão bom, mas eu acho que essa justificativa e motivação das coisas, elas foram mal feitas, na minha opinião. Não comprei essa ideia, não acreditei nesse universo, não acreditei nesse mundo, eu acho que isso aí foi pouco palpável, né? Bora? Não, vamos lá, vamos lá, eu sou um cara comum, eu tô aqui na minha vida, de repente, dando as minhas aulas de música aqui na minha escola, de repente, chega uma amiga do passado e fala que ela vai me levar pra uma agência, que eu vou correr risco de levar balas perdidas e vou ganhar uma grana, mas é tudo muito perigoso. Ah, sim, vamos lá, né? Pô, claro que eu não iria, né, pessoal? Então, eu também acho que foi tudo muito fácil, né? A trama, ela se desenrola de uma forma... O roteiro, ele facilita muito as coisas, tem muitas conveniências ali, que eu, particularmente, não comprei. As cenas de ação. As cenas de ação são mal coreografadas, na minha opinião, principalmente quando tem a Haley Barry na cena, é muito... A edição é muito feia. Não curti como é feito, como são feitas as cenas, eu, particularmente, não gostei. O filme, ele tenta ser uma comédia, barra, ação, mas ele não consegue ser nem bom na comédia, nem bom na ação, além do que existem diversos outros momentos muito chatos do filme, né? Principalmente quando tenta colocar um draminha. Quando tenta colocar um draminha, ele fica patético, né? Então, particularmente, infelizmente, passaria esse filme à liga. Pode ser que você goste, pessoal. Então, é o que eu falei. O problema do filme não é ser clichêzão, ser genérico. Isso não é problema, desde que seja trabalhado de uma forma interessante, tá bom? Só que o filme, ele não trabalha bem nem a comédia, nem bem a ação. E também, as cenas de ação são muito superficiais, eu não gostei. Eu, particularmente, achei que os personagens não estão numa sinergia interessante. O Mark Aubrey, que é super carismático, né, pessoal? Não tenho nada pra falar dele. Ele sempre atua muito bem, ele sempre cumpre muito bem o papel dele nos filmes, tudo. A Heli Barron, um tanto de deslocada. O J.K. Simons, que é um deus do cinema, pouquíssimo aproveitado, assim, de uma forma péssima, aproveitar o cara, que ele é o chefe da agência, né? E o filme tem uma ponta pra uma continuação que eu espero muito, mas muito que não tenha, pessoal. Mas eu acredito que não terá a continuação, não. Deixaram uma ponta, mas eu não sei, pessoal. Se o filme fizer muito sucesso... Bom, agora deixem nos comentários se vocês pretendem assistir A Liga, que acabou de chegar na Netflix. Essa é a minha opinião, não. Brinquem comigo, se você gostou, se você não perdeu tempo, isso é o que importa. O que importa é o seu tempo, a sua percepção, beleza? Agora, quer um listaço? Esse é um listaço de filmes com finais surpreendentes. Sabe aquele tipo de filme com final de cair o queixo? Eu vou te deixar uma lista aqui. Aqui sim, só tem filmados, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um beijo no coração de todos, até o próximo e... É nóis!